Oh, pendedor! Deu tipo prada, por favor. Só se eu enfiar o coelho aqui. Empurra aí com a bunda! Olá! A gente veio pra ver o futebol e pra jantar na casa de você, hein? Sem água, né? Pode passar. Quem que empatou? Você terminou de tomar banho ou não? Sorte que tinha água mineral na geladeira. Tomou banho de água mineral! Não tinha água mineral na geladeira. Você nem tomou banho, fala a verdade. Você ficou com o sabão e só enganou, né? Não, daí eles vêm então no micro-ondas. Aguinha de tchac, tchac, tchac. Não, tchac, tchac. Vou comer aqui, ó. Música